Hello, meus amores do Infantil 1. Aqui é a Tietchan Gabi. Vamos estudar a cor azul. Vocês sabem como é azul em inglês? É chamado de blue. Vamos aprender mais? Meus amores, azul em inglês é chamado de blue. Vejam quantos animaizinhos aparecem nesta imagem. 1, 2, 3, 4 e 5. Todos eles têm a mesma cor. Que cor é essa? Em português é o azul e em inglês é chamado de blue. Blue é a cor azul tanto claro quanto escuro. Então, tudo você chama de blue. Ok? Agora vamos escutar essa musiquinha e aprender uma música nova. Vamos lá. O que é a cor azul? O que é a cor azul?